Fui me batendo uma forte saudade, não estava dando pra conter, vontade louca de te ver. Naquela noite em que o amor foi verdade, me fez acreditar, que nunca é tarde pra tentar, amor. Provei do seu tempero, tô querendo, mas você já sabe o jeito que me satisfaz, será que pra você foi tudo brincadeira? Mas não vou te ligar, pois eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai voltar, pra gente se acertar. Meu bem não dá pra controlar, é, essa vontade tão louca, de saciar meu desejo. Pois toda vez que eu te vejo, eu não consigo aceitar, você tão longe de mim, aí, meu coração quer te amar. Foi me batendo uma forte saudade, não tava dando pra conter. Qual tarde louca de te ver, naquela noite em que o amor foi verdade, me fez acreditar, que nunca é tarde pra tentar, amor. Provei do seu tempero, tô querendo, mas você já sabe o jeito que me satisfaz, será que pra você foi tudo brincadeira? Provei do seu tempero, mas você já sabe o jeito que me satisfaz, será que pra você foi tudo brincadeira? Provei do seu tempero, mas você já sabe o jeito que me satisfaz, é, essa vontade tão louca, de saciar meu desejo. Pois toda vez que eu te vejo, pois toda vez que eu te vejo, eu não consigo aceitar, você tão longe de mim, aí, meu coração quer te amar. Quer te amar, quer te amar, quer te amar. Quer te amar, quer te amar, quer te amar. É, essa vontade tão louca, de saciar meu desejo. Pois toda vez que eu te vejo, eu não consigo aceitar, você tão longe de mim, aí, meu coração quer te amar. Quer te amar, quer te amar Quer te amar, quer te amar Dessaciar meu desejo Pois toda vez que eu te vejo Eu não consigo aceitar Você tão longe de mim Meu coração quer te amar Meu coração quer te amar